Mas isso pode dar para ele vantagem em relação ao que ele tinha? Fazer com que ele cresça, por exemplo, em termos de popularidade ou de execução do seu projeto? Natursa, acho que depende do objetivo político do governador Tarcísio. Também parece que ele está muito convencido de que ele tem uma pauta prioritária. O caso da Sabesp, por exemplo. Privatizar a Sabesp. Vira aí um governador do Rio de Janeiro para São Paulo, porque ele não é um paulista, não tem nem muita familiaridade com o Estado. Ele vem para cá como governador e privatiza, talvez a principal empresa do Estado de São Paulo, me parece que é quase que um troféu para ele, político, inclusive pensando nos próximos voos políticos que ele pretende empreender.